Dona Vera, ela tem uma filha que está com depressão, mora no Espírito Santo. O pai da filha dela morreu e agora ela precisa voltar para a cidade para poder cuidar dela. Só que ela tem dois cachorrinhos aqui em Goiânia, né? Um é deficiente, não anda, precisa da ajuda dela para comer e o outro está bem velhinho. Então ela precisa levar esses cachorros para o Espírito Santo. Só que a passagem desses animais, todo o transporte vai custar cerca de 1.200 reais. Ela tentou levar esses animais no avião, porque aí seria cerca de 250 reais de cada um, só que eles não são aceitos devido ao peso. Então uma pessoa ofereceu para fazer essa viagem, só que aí, claro, precisa de pagar os custos de combustível, de pedágio, de alimentação. Então ela está pedindo ajuda porque ela não quer deixar esses animais para trás, né? Situação muito difícil, já que a gente vê tanto abandono. Então acho que a dona Vera merece aí essa ajuda de quem se sentir aí contagiado com esse sentimento, né? Que possa ajudá-la. O telefone é 27, né? Que é o DDD, que é o 99258-6578. 27-99258-6578. Só lembrando que o Chico é o branquinho, ele tem sinomose, por isso é deficiente. E o Zilas é esse outro mais velhinho aí, que é o amarelo. Quem não conseguiu anotar o telefone, entra no Instagram, juntos.pelavida, que também tem todas as informações de como falar com a dona Vera. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá.